Eu sou o Antônio Carlos Guilherme, o primeiro bloco do África do Brasil e quero falar da importância do Dialogo ao Brasil nesse processo, nessa relação com a cultura principalmente a cultura negra, que tem a base de tudo na cultura do Brasil mas que ainda está precisando de muito mais apoio e eu acredito que vai ficar melhor, é só dar mais um pouco na cultura e na educação